Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo informações importantíssimas, notícias maravilhosas para você que é beneficiário do Bolsa Família, dia 20 de julho, você já sabe que já vai começar a ser liberado o pagamento do auxílio emergencial a você que é beneficiário do Bolsa Família com o final do NIS 1 e aí segue o cronograma final NIS 2, dia 21 e aí segue até o final do mês, né? Sabemos que sempre os últimos 10 dias úteis o governo federal libera o pagamento do cronograma do pagamento aí, né? O que é o calendário dos beneficiários do Bolsa Família. Nesse momento, quarta parcela e a notícia boa que eu tenho para você, palavras do próprio ministro Ones e Lorizoni, entrevista, muita coisa boa, quem tem valor retido é beneficiário do Bolsa Família, terceira parcela, já pensou saindo a terceira e a quarta junta? Vamos tratar disso. Nesse vídeo que está apenas começando, a notícia é maravilhosa, muito bom, quando eu ouvi isso eu amei as informações do ministro Ones e Lorizoni e eu vou trazer e compartilhar para você a partir de agora. A notícia é maravilhosa, pessoal, simbora! Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação para você, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal de contas você é um vencedor. E aí, tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, não é verdade? Essa é a proposta do nosso canal, informar, informar e informar, tá? Não cobro nada por isso, tudo aqui é 0800, trago as informações de forma gratuita para você. A única coisa que eu peço, eu peço a você isso aqui, ó, a gentileza, a compreensão, dá um joinha, dá um like, tá vendo aqui embaixo? Esse formato de um like, faz isso nesse momento, é importante você fazer isso nesse momento porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, faz isso agora, tá? Já desse outro lado aqui, é pra você que está nos visitando pela primeira vez, ó, seja muito bem-vindo, tá? Aqui você está vendo o nome, é, nessa faixa vermelha, o nome inscrever-se, destacar de vermelho, então, clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, pra quê? Quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Tá fazendo isso? Fez isso? Que bom, parabéns, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão, tá bom? Olha, gente, auxílio emergencial, a quarta parcela começa a ser paga já no dia 20 de julho, próxima segunda-feira, aos beneficiários do Bolsa Família, os 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, com direito ao auxílio emergencial, já receberam aí as três parcelas. Para os demais trabalhadores, da quarta e quinta parcelas do benefício, seguem ainda sem definição, estamos aguardando, provavelmente, pelo que o ministro Lourison falou, isso poderá acontecer a partir do dia 23 ou até o final do mês, até o dia 29, será divulgado o calendário pra quem não faz parte do Bolsa Família. Isso é muito bom. Mas o que chama atenção, nesse vídeo, é que o ministro Lourison, com dados da data breve, falou de que valores retidos dos beneficiários do Bolsa Família da terceira parcela, que estavam sob suspeita de algum tipo de irregularidade, né? E aí já foi detectado que a maioria tá tranquilo, foi liberado tranquilo, sem problemas, tá? Uma pequena, uma pequenina parcela que se aposentou, né? E aí, infelizmente, não vai perder. Mas é uma pequena, pelo que ele falou, é menos de 8% desses beneficiários que tiveram aí os valores retidos. Então, a notícia boa é que esses valores serão liberados, inclusive, já tá sendo feita atualização pelos aplicativos, tanto do Bolsa Família, aquele app do Bolsa Família, quanto do 111, tá? Ele falou que são mais de 60 milhões de atualizações, porque nesse momento 65,3 milhões de brasileiros estão recebendo o auxílio emergencial. E no caso do Bolsa Família, que tiveram a terceira parcela retida, sob suspeita de alguma investigação que tá acontecendo, mais de 90% deu ok, tá certo, tá tranquilo, então o valor será liberado. E o bom de tudo é que ele falou que há uma probabilidade, segundo o ministro, de que sairá essa quarta parcela junto com a parcela atrasada. Ou seja, você que tá com a terceira parcela retida, você poderá ter uma boa surpresa, uma ótima surpresa. Ele disse, olha, eu não vou prometer, mas estamos tentando ver se já libera esse valor da terceira parcela ser liberada junta com a quarta. Então, muita gente que vem recebendo 600 reais, recebeu a 600 na primeira, na segunda e na terceira parcela ficou retida, já vai receber agora 1.200, porque vai ser junta a quarta de 600 e o valor retido da terceira, 600. Então, receberá 1.200. E na quinta parcela volta ao normal 600, entendeu? Mas, ele disse, essa probabilidade será bom também para quem vem recebendo 1.200. Quem recebeu a primeira parcela 1.200, segunda parcela 1.200 e a terceira parcela ficou retida sob investigação, como mais de 90% deu ok, tá liberado, tá tranquilo, tá? Não acusou nada. Então, será liberada a quarta parcela e provavelmente, provavelmente, já vamos também depositar esse valor retido da terceira parcela. Ou seja, 1.200, quem vem recebendo, ficou com o valor retido da terceira parcela, irá receber, portanto, 1.200 da terceira, junto com a quarta, 1.200 e aí somará 2.400 e a quinta parcela, aí voltará ao normal, aos 1.200 reais. É uma notícia muito boa, porque a gente tosse e tosse muito nesse momento, principalmente você, que está enfrentando essa situação de pagar água, luz, energia, né? De fazer a feira, fazer as compras, enfim, está com seus compromissos, você que é mãe de chefe de casa, você que é pai de família, você que é mãe de família e está nessa preocupação, porque teve o valor retido. Será muito bom se realmente isso acontecer, conforme o ministro 11, o ministro 11, o ministro 11, deu, né? Entrevista. Então, vamos aguardar que realmente seja conclusivo, seja liberado esse valor retido junto com a quarta parcela, tá? Vou falar em quarta parcela, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso calendário, o calendário, eita, calendário abençoado, olha aí, ó. Final de Zoom já começa no dia 20, segunda-feira, o final 2, dia 21, final 3, 22, final 4, 23, final 5, 24 de julho, né? Seguindo aqui o cronograma, vamos passar a página, nós vamos agora ao final 6, 27 de julho, final 7, 28 de julho, final 8, 29 de julho, final 9, 30 de julho, e o final 0, 31 de julho, portanto, esse aí é o cronograma de pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. Você que está perguntando, você que não faz parte do Bolsa Família está perguntando, Alex, já tem calendário certo para quarta e quinta parcela? Ó, o ministro disse que está sendo definido, e provavelmente isso irá acontecer, a divulgação do calendário, a partir do dia 23, talvez até o final do mês, ou seja, lá para o dia 29, talvez dia 30. Ele disse, olha, estamos quebrando cabeça para poder encaixar o calendário e que não tenha problema, né? E tenha choque com o benefício do Bolsa Família. Então, ele sempre atenta para essa situação, não liberar as coisas em cima do Bolsa Família, porque juntaria o pessoal do Bolsa Família junto com o pessoal do Cade Único, né? São os trabalhadores informais. Então, ele disse, estamos na expectativa de que isso aconteça do dia 23 até o dia 29, ou talvez dia 30, seja divulgado o calendário completo de pagamento também para os demais beneficiários que estão recebendo o auxílio emergencial e não fazem parte do Bolsa Família, tá bom? Muito bem, gostou da informação, né? Gostou da informação, principalmente você que tem ou está com o valor retido? Ah, sim, um detalhe, ele disse que, sobre a atualização, que estava recebendo algumas reclamações, de que quando você, né, que é beneficiário, vai fazer uma consulta pelo seu aplicativo, né? O do Bolsa Família está dizendo que você ainda vai receber um valor antigo, ou seja, está desatualizado. Então, ele deixou bem claro, estamos atualizando, e no universo de mais de 65 milhões de pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial nesse momento, então, praticamente, todo dia o sistema atualiza cerca de 5 a 8 milhões de beneficiários, tá? Por isso que o primeiro dia foi 8 milhões atualizados, segundo dia mais 8 milhões, já está 16, terceiro dia 24, e aí segue uma escala de 60 e mais 65 milhões, então isso deve acontecer até o dia 19 desse mês de julho, atualização completa, tá bom? Muito bem, e para encerrar, pessoal já sabe, né? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, na medida do possível estarei respondendo, porque a proposta do nosso canal é informar, tá? Faço isso também lá no Instagram, quer ser meu amigo lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, vai lá, blog Alex Silva, Alex com X, tudo junto, blog Alex Silva, lá eu deixei mais de 300 vídeos, vídeos pequenos e até 15 segundos, muita gente está tirando suas dúvidas no Instagram, tá bom? Blog Alex Silva, compartilha esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, do Facebook, tá certo? Pessoal, sucesso, obrigado pelo carinho aí, até a próxima, bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto